A Justiça Eleitoral cancelou mais de 2 milhões e 400 mil títulos em todo o país. A medida atinge quem não votou ou não justificou a ausência em três eleições consecutivas. Vamos agora até o Rio de Janeiro, porque o Tiago Pimenta tem outras informações pra gente. Tiago, bom dia. O que o eleitor tem que fazer para regularizar a sua situação? Oi, Carla. Bom dia. Antes de tudo, o eleitor precisa fazer uma consulta no portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na área Serviços ao Eleitor, Situação Eleitoral. As pessoas que tiveram o título cancelado devem regularizar a situação no cartório eleitoral. Para isso, é necessário pagar uma multa no valor de R$ 3,50 por turno. Aí é só imprimir a Guia de Recolhimento da União, a GRU. Também dá para saber da situação comparecendo em qualquer cartório eleitoral com documento de identificação. Como você disse, Carla, foram quase 2,5 milhões de eleitores em todo o país que não votaram ou não justificaram a ausência em três turnos eleitorais consecutivos. A maioria dos cancelamentos aconteceu na região sudeste. Só por aqui, foram mais de 1,2 milhão de títulos suspensos. O Estado de São Paulo lidera o número de cancelamentos. Em seguida, vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. A gente lembra que com o título de eleitor cancelado, não é possível obter passaporte, carteira de identidade e tomar empréstimo ou estabelecimento mantido pelo governo ou receber salários em funções e empregos públicos. Agora, um dado curioso, Carla. Em Belém, a capital do Pará, pouca gente deixou de comparecer aos pleitos eleitorais. Foram apenas 12 cancelamentos. É com você, Carla. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho aí para você.